Eu sou de uma época que não existia Bolsa Família e nem Vale Gás. Tínhamos óleo liso, aquela lata que servia depois pra enrolar linha de pico, jogar bets. Não ganhávamos uniforme, muito menos material escolar. O uniforme era a camiseta da escola. E ai, se não fosse com a camiseta branca, não entrava. Eram poucas as pessoas que tinham telefone em casa. Nós éramos acostumados a usar o famoso orelhão, a ficha, sabe? Ou cartão ainda. As pesquisas eram feitas na biblioteca. E ia sempre aquele grupo enorme. O trabalho era escrito à mão e na folha de papel ao maço. Lembra? A capa era feita um desenho bonito na folha de piche. Tínhamos dever de casa e a educação física era esperada por todos. Ah, na escola tinha o Gorda, a Magrela, o Patrozóia, a Baixinho, a Olívia Palito. Por aí vai. Todo mundo era zoado. Às vezes até rolar uma briga assim, sabe? Mas logo estava tudo resolvido. Então prossegui a amizade. Existia o valentão, o valentona. Mas também existia aqueles que nos defendessem, sabe? Na escola tinha o dia do flúor, o combate aos piolhos, a merenda. Ah, e a merenda. Era leite com achocolatado, macarrão, sopa, risoto. Cantávamos o hino nacional. Toda sexta-feira. Ah, na Semana da Pátria eram todos os dias. Entrávamos em fila até a sala de aula. E a fila era por ordem de tamanho, tá? As provas também eram no Ropéu Amarço. Íamos pra escola a pé. Um monte de vizinhos assim. E na saída a gente adorava quando alguém fazia aniversário, sabe? Era ovo, farinha, terra. No final do ano não víamos a hora de acabar as aulas. Pra que os colegas escrevessem nas nossas camisetas. E olha que eu guardei essas camisetas por muitos anos. A frase, peraí mãe! Era pra ficar mais tempo na rua. E não no computador, no celular. Colecionávamos figurinhas, selos, chaveiros, papel carta, taso. Tínhamos ioiô e outras brincadeiras mais. As brincadeiras eram saudáveis, sabe? Os meninos brincavam de bater figurinha. E não de bater nos colegas e nem nos professores. É... Naquela época não... Não se matava... Os professores. Ah! Eu adorava quando a professora usava o mimeógrafo, sabe? Aquele cheiro de alto que tomava conta da sala. Na rua era empinapipa, guerra de mamona. Carrinho de rolemã, esconde-esconde, pula corda, amarelinha. Queimada, andar de bicicleta. Por aí vai, né? São várias. A gente comia na rua mesmo, sabe? Tomava água da torneira, andava descalço. Eu vivia no sol, sem protetor. Não importava se os nossos amigos eram negros, brancos, párragos. Ricos, pobres, meninos, meninas. Todo mundo brincava de novo. Como era bom. Bom não, era maravilhoso, né? Ah, filmes! Só assistíamos na TV e não víamos a hora de passar a sessão da tarde. Que saudade dessa época. Que a chuva tinha cheiro de terra molhada, sabe? Época em que a nossa única dor era quando passava metiolate nos tampões dos dedos que ficavam pendurados. Ou naqueles cortes, sabe? Que fazia enquanto a gente brincava, assim. Era uma comédia. Cada um tem a sua história, sabe? Tudo de bom. Os nossos pais, eles eram presentes na educação. Até porque a educação era de casa. E aí, se a mãe tivesse que ir na escola, se a gente tivesse aprontado algo. A gente não podia chegar em casa com algo que não era nosso, sabe? Desrespeitar os mais velhos, se meter numa conversa. O olhar dela já nos ensinava. Não precisava de mais nada. Eu fico me perguntando, quando foi que tudo mudou? E quando foi que os valores se perderam? Se inverteram dessa forma. Ai, quanta saudade. Quantos valores. Que pra essa geração não vale nada. Ah, se as crianças e jovens soubessem o que é viver de verdade. Eu sou grata. Por tudo que eu vivi. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Legenda Adriana Zanotto